Não sei se alguém ainda tem qualquer dúvida, mas me parece simples constatar que Dana White é possivelmente o cara mais malaco e cascudo da história do MMA. A forma como ele monta narrativas e se adapta às necessidades para botar sua empresa sempre num pedestal é nada menos do que brilhante. Há cerca de 7 anos, quando esteve aqui no Rio de Janeiro para promover a segunda luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, lembro que perguntaram o que ele achava do Bellator ter assinado com a Fox Sports no Brasil. Ele respondeu com uma pergunta, Fox Sports aqui é maior do que a Rede Globo? Eu e outros jornalistas dissemos não. E aí ele finalizou com, então estou cagando. Na coletiva de imprensa do último sábado, o repórter brasileiro Tiago Ribas perguntou o que ele achava sobre o Patrício Pitbull, duplo campeão do Bellator. E Dana, no melhor estilo bagra e ensabuado, mandou um eu não saberia te dizer. Tipo, nem sei quem é. Patrício Claro deixou seus dois centavos no Twitter, abre aspas. Oi Dana White, eu sou o cara que destruiu a máquina de esteroides Michael Chandler com quem você quer conversar. Na sequência, quando pintou mais uma pergunta sobre o Bellator, que teve um evento grande no dia anterior e aquele Fight Night do UFC era bem meia boca, o bichão simplesmente não conteve a vaidade, teve a necessidade de mostrar força, de não ficar por baixo. Scott Coker, presidente do Bellator, havia dito o seguinte, abre aspas. Com John Jones subindo para o peso pesado, acho que temos a melhor categoria até 93kg do planeta. Com Bader, Nenkov e Mussassi que quer subir, Machida, Davis e agora o Corey Anderson. Pediram pra Dana comentar e a resposta foi, abre aspas. Ele não é fofo? Todo mundo que eles têm na divisão dos meio pesados, nós deixamos sair. Nós abrimos mão dos caras. Essa é a coisa mais burra que eu já ouvi na vida. Não que Dana White não tenha certa razão, mas o que chama atenção aqui é que pela primeira vez em cinco anos, ele mostra os dentes para Scott Coker. Desde a saída do Bjorn Rabne, que era desafeto do Dana White durante todo esse tempo, por mais que o Bellator sempre tenha sido o maior concorrente do UFC, havia uma relação cordial. E digo isso por três motivos. Número um, Dana White e Scott Coker se conhecem muito bem. Eles trabalharam juntos por três anos. Pra quem não lembra, quando o UFC comprou o Strike Force, Dana White trouxe o cara pra ajudar na transição dos atletas. Dois, Scott Coker pratica a famosa comunicação não violenta. Enquanto o Dana White é quente, agressivo, fala alto, xinga e etc. O Coker é frio, tem um tom de voz baixo, não cria polêmica, um cara todo certinho. E três, a competição entre os eventos nunca foi parelha. Não é como se um tivesse 60% do mercado e o outro 40%. A proporção atual é na casa de 90% a 10%. Não faz nem sentido o cara que tá no topo dar cartaz pra alguém que tá muito embaixo. Mas se agora ele teve a necessidade de responder e chamar o Scott Coker de burro, é porque alguma coisa mudou ou está mudando. Primeiro, entendam que Dana White compete nesse mercado há muitos e muitos anos. Lá atrás, num certo ponto, apareceu o Strike Force, com Luke Rockhold, Ronaldo Jacaré, Rob Lawler, Dan Henderson, Alistair Alverin, Daniel Cormier, Yoel Romero, Ronda Rousey, Chris Borg e por aí vai. Dana competiu, mas quando teve a primeira oportunidade, acionou os parceiros com bolsos fundos, os irmãos Fertitta, e comprou essa franquia, esse concorrente tão incômodo. Num outro ponto, ele era o número 2, atrás do Pride. Vocês acham que nessa época ele evitava a todo custo falar sobre o principal concorrente? Pelo contrário, ele chegou a mandar a sua principal estrela pra lá, pra disputar GP no Japão, o Chuck Liddell. Nessa época, nas transmissões do Ultimate, apareciam rankings mundiais, mesclando atletas dos dois eventos, tentando inserir, comparar os seus com os dos líderes de mercado. Essa posição mais alienada do Dana White só surgiu, claro, depois que ele assumiu posição hegemônica. Acontece que por mais que o UFC e Bellator ainda estejam distantes, principalmente em relação a investimento, essa distância diminuiu, e hoje é a menor nos últimos oito anos. Além de ser propriedade da Viacom, um conglomerado de mídia avaliado em bilhões de dólares, o Bellator passará a ser transmitido em setembro nos Estados Unidos pela CBS, que é uma gigante, né, TV aberta, que tem canal a cabo esportivo também. Então a disputa pra pegar anunciantes que mirem o público masculino de 18 a 35 anos, por causa da audiência da CBS, que é tipo SBT de lá, vai ficar mais acirrada. A ESPN também publicou a montagem de um card com campeões do UFC enfrentando campeões do Bellator. E na minha opinião, meu camarada, dos nove casamentos, pelo menos três são 50% pra cada um, ou seja, sem um favorito, claro. Me refiro a Alexander Volkanovski vs Patricio Pitbull, Amanda Nunes vs Chris Borg 2, e Vadim Nenkov vs Ian Blachowicz ou Dominic Reis. Ou seja, baseado nesse ponto de vista, 33% dos campeões são do mesmo nível nas duas franquias. E olha que tô considerando que o Kamaru Usman é um encaixe ruim pro Douglas Lima, porque o ponto forte de um é o ponto mais fraco do outro, a diferença de força e tamanho entre o Habib Nurmagomedov e o Patricio Pitbull, e que Steve Miotic e Israel Adesanya teriam vantagens contra Ryan Bader e Ghegar Moussassi ou o Douglas Lima. Ainda assim, acho que ninguém discordaria que todos esses casamentos são competitivos. Discrepante pra mim, só Valentina Cevchenko contra a Havaiana e Limalei McFarlane, e Piotr Jan contra Juan Archuleta ou Patrick Mix. E uma observação, se o campeão dos galos do Bellator ainda fosse o que hoje Roriguchi, era mais uma luta complicada. É óbvio que o UFC tem muito mais talento e as divisões são mais profundas. O Bellator nem peso mosca masculino e nem peso palha feminino tem. Mas repito, em 8 anos esse tipo de debate nunca foi possível como é hoje. E isso sim, denota uma certa forma de aproximação. E anotem aí, quanto mais o Bellator crescer, mais vezes vocês verão Dana White, um competidor compulsivo e visceral, mostrando os dentes para o Scott Coker. E como sempre digo aqui, isso é ótimo pra todo mundo. Mais concorrência é sinônimo de mais oportunidades pra atletas, bolsas maiores, mais assunto e o bolo cresce como um todo. Agora, sobre a cooperação entre as duas organizações e um card suculento, recheado com campeões, num futuro próximo, simplesmente esqueçam. Enquanto o Dana White não estiver seriamente incomodado e ameaçado, a chance dele dar essa moral de botar o Bellator no mesmo nível de equivalência é zero. Mas quem sabe no longo prazo? E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus de 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa crescente rivalidade entre o UFC e o Bellator? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre o Alex Pereira, Poatan, o striker brasileiro mais dominante vivo, que tá muito perto de migrar para o MMA. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.